Olá, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje vai ser esse laçarote, ele é bem grande, lindo, espero muito que vocês gostem. Então, não saem daí pra acompanhar a lista de materiais. Isqueiro, fita número 2, fita número 12 de cetim, fita número 9 de gorgurão, ela é sinibu e cola quente. Olha, eu cortei aqui, ó, três pedaços com 25 centímetros. Ó, 25. Quase, 25 centímetros. Acho que eu cortei torto, deixa eu ver aqui. Não, 24 centímetros e meio, os três pedaços da fita número 12 e cortei um com 28 centímetros. Dessa fita aqui, eu cortei dois pedaços com 22 centímetros. Aí, vocês vão selar todas as pontinhas. Eu já selei as minhas aqui, ó. Vocês vão selar as pontinhas. De todos aqui, todos os pedaços. Eu vou marcar o meio de todos os três pedaços aqui, ó. Eu dobro e marco o meio. De todos os três pedaços. É um laço bem simples pra fazer. Agora, eu vou pegar aqui a agulha. Vou dobrar até passar um pedacinho aqui da marcação, ó. Ó, tô passando um pedacinho da marcação. Aqui também. E venho no outro lado e vou fazer a mesma coisa, ó. Ó. E vou alinhavar. Pegando aqui todos os pedaços. Ó. Vou fazer a mesma coisa com todos esses dois pedacinhos aqui, ó. Só vou dobrar, ó, passando um pouquinho da marcação. Aqui também. Ó. Ó, tem que ter muito cuidado. Ó, o meu saiu totalmente do lugar aqui. Esqueci de falar que vamos usar também cola quente. Eu vou alinhavar esse outro pedaço, igual eu fiz aqui. Olha, alinhavar os três pedaços. Agora é só puxar aqui, ó, pra franzir aqui, ó. Vou puxar ajeitando aqui, ó. Ó. Que aqui é uma fita larga, né? Ela é muito larga, então. Vou fazer um daqui. Vou dar algumas voltinhas, ó. Pra me prender bem aqui essa fita. Vou segurar ela aqui, pra mim... Fazer um arremate aqui. Bem aqui do ladinho. Mais um arremate. E mais um arremate. Agora eu vou cortar aqui a minha linha. E vou deixar... Essa parte ali no cantinho. Vou fazer a mesma coisa com esse daqui. Eu vou dobrar no meio. Fazer a marcação aqui e vou dobrar no meio. Já fiz a marcação aqui, nos dois pedacinhos aqui. Vou vir dobrar aqui. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o outro, ó. Passo um pouquinho. Um pouquinho. Da marcação, ó. E aqui... Eu vou levar. Eu vou virar. Eu quero que a corujinha fique uma pra cá, ó. Pra esse lado. E o outro pra cá, ó. Tá vendo? Quero que fique assim, ó. Pra lá e pra cá. Então, eu vou tirar a minha linha e vou fazer isso. Olha. Pra não ficar as cruzinhas de cabeça pra baixo. Então... Agora é só alinhavar aqui, ó. Da mesma forma. Ficou. Pra lá. Pra cá. Agora eu vou puxar aqui. Transir. Essa fita é linda demais. Esses bichinhos. Faço algumas voltinhas, ó. E vou só fazer agora aqui o acabamento. Agora com esse outro pedaço aqui, eu vou dobrar aqui no meio, ó. Ó. Dobrar aqui. Vou fazer a marcação também. E agora que eu vou fazer isso aqui, ó. Dobro pra lá, ó. Dobro. E vou trazer aqui pro meio, ó. Um pouquinho da marcação também. Dobra. E traz. Aqui por cima. Ó. Agora eu vou segurar aqui, ó. E vou alinhavar. E o acabamento vai ser da mesma forma que eu fiz com os outros. Só segura aqui. Faço minhas voltinhas aqui, ó. E faço o arremate. No meio de furar o dedo. Nessa parte, vou passar cola aqui. Pego esse. E vou colar aqui. Vou pegar, faço mais cola aqui. Um pouquinho de cola. Colo esse pedaço aqui. Vou vir aqui agora. Segurar aqui. Passar mais um pouquinho de cola. Vou pegar esse bico de pato. Esse aqui, ele tem oito centímetros. Vou esperar um pouquinho aqui. Vou pegar a fita número dois aqui. Passa um pouquinho de cola. E vou fazer agora aqui o acabamento. E aqui por trás, ó. Depois é só ajeitar o laço. Depois que fizer tudo, vai ajeitar as pontinhas dele. Faço isso aqui, algumas voltinhas. Puxando bem aqui. Vou passar um pouquinho de cola aqui, ó. E vou esperar um pouco. Pego a tesoura. Corto aqui. Agora é só ajeitar ele. Ó, um laço bem grande. Deixa eu até medir o tamanho desse laço. Que eu sempre esqueço. Se eu medir dessa ponta aqui, ó. Ó. A peça vai ser o quê? Treze centímetros, tá vendo? Treze centímetros esse laço. Se eu medir só assim, ó. Na lateral. De certo medida aqui. Que de uma ponta na outra. Agora eu vou colar. Esse. Miolinho aqui. Ó, só vim assim, medir pra ver aonde que vai pegar, ó. Segurando aqui. E passo a cola aqui, ó. Venho com ele, com essa pecinha. E vou colando. E eu acabei passando cola demais. Então, é isso que eu queria ensinar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tenham entendido. Beijão a todos. E até a próxima aula. Fiz também. Esse na cor vermelha. Olha.